Senhoras e senhores, julho 21, 2019, 5h42 da tarde, vou em busca dos botas lá, tem preguiça. Olha isso ali, só passando porque eu vi eles, só por isso que eu não tô vindo aqui. Menino Teté, totalmente legal. Vocês falam, como é que faz com a polícia? Não faz nada isso aí, não faz nada, não faz isso aí. Tá bom, será que eu tô preocupado com a polícia? Será? Não tô, não é? Tô de nada. Ah, quem vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ah, pode fazer o que quiser, não dá nada, você deu um pouquinho de espuma na guiriere. Foi 12 horinha de trabalho hoje também, tá? Aí fala, eu vou pros Estados Unidos, ganha muito dinheiro. Cola comigo aí, começou tudo 5h10 da tarde, viu? As pernas tão até doces. Não tô aguentando encostar o pé no chão, viu? Aí cês dão nota, meu patrão. Milford de Péu Paulo. Essas plaquinhas laranjadas do lado direito, tá falando que não pode parar do lado direito. Deve ser por um motivo qualquer. Não parque, quer dizer, daquele lado. Pra ver que são uns adesivos. Não sei qual motivo não. Ah, quer dizer, tá tendo uma festa no português aqui, do lado esquerdo. Tem essa festa aqui todo ano. Vem gente aí, distância de 5h, 7h de viagem pra aquela de New Jersey, Nova York, Connecticut. Rhode Island. Essa festa aqui na cidade. Eu nunca fui. Hum, hum, será que gosto de caçar problema? Todo ano também, abrigaiado, sexto, sábado, domingo, brasileiro, 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 americano, cachaçado. Não dá pro Teté, viu? Te atualiza. Aí eu cheguei agora do trabalho, cês perguntam, Teté, vai descansar um pouquinho? Que descansar, macho. Vou lavar roupa ainda. Já lavar roupa. Ah, e a Cristal? Cristal foi trabalhar também. Limpado. Três escritórios. Que é uma cenaria também, viu? É de domingo a domingo, viu? Quer ganhar o tal do dólar? Ah, o dólar tá 3,80. Bom demais, né? Tem gente do Brasil, faz comigo, eu nem sei quanto tá o dólar, pra cê ter uma ideia. Pra mim, 100 dólar é igual 100 real. Eu ganho dólar, gasto dólar. É o pessoal que tá no Brasil que transforma o dinheiro que cê ganha em real. E fala, ah, então tá bom demais, junto o dinheiro mesmo, hein? Mas tudo que eu gasto aqui é dólar. Te atualiza, macho. Aí parece uns que falam assim, ah, Teté, um amigo meu ficou 10 anos nos Estados Unidos, fez isso, fez aquilo, o outro fez isso, fez aquilo. Não é igual você fala. Eu tô dizendo o trabalho honestamente digno. Eu não sei o que que os seus amigos fez. A média de ganhar por semana aqui nos Estados Unidos, no estado que eu estou, que é Massachusetts, é 750 dólar, tem um outro ganha 900, um outro ganha 1.000, certo? Porém, tem gente aí, eu conheço a gente aí que ganha mais ou menos 1.000 é por dia. Tá bom? Tem um amigo meu que ganhava 3 por semana dólar. 3.000 dólar por semana. Então, dê pena a sua coragem. Honestamente, é difícil vir aqui conseguir alguma coisa. Mas como é que o cara conseguir 1.000 dólar por dia? Vim em dia documento falso. Vai engarar? Eu tenho muito medo de cadeia. Tanto que eu não uso nenhum documento falso. Fui trabalhar pra um cara aqui no outro estado, o estado é totalmente anti-imigrante. Eu fiz o teste lá. O cara gostou, daí 90 dias, ele falou, traz sua documentação pra me te pôr no payroll, quer dizer, no contrato, na... É, tipo assinar, cara, tipo te contratar, te pôr na ficha de pagamento. Eu falei, eu não tenho documento nenhum. Sou totalmente legal. Ele falou, você é doido? Você sabe que você tá em New Hampshire? Eu falei, eu sei. E o que que tem? Ele falou, rapaz, você tá doido? Você não pode trabalhar aqui em New Hampshire sem documento nenhum, lugar nenhum. Ele falou, beleza, levei a mão, obrigado. Ele falou, não, peraí, peraí, peraí. Eu falei, você falou que não pode me contratar, não tem documento nenhum. Ele falou, mas você não tem nem aquele, né? Insinuou aquele enrolado, aquele documento falso? Eu falei, não, nenhum. Eu tenho meu passaporte, que é minha identificação, que prova que sou eu, só isso. Nossa, mãe, como é que vai fazer? Eu gostei demais de você, eu gostei demais do seu trabalho, mas eu não sei. Ele falou, então, tava ficando de... Eu falei, não, peraí, volta, volta. Eu falei, eu vou pra casa, qualquer coisa você me liga. Cheguei em casa, já mandou mensagem, vem cá, vem cá no dia. Fui lá e tal. Ele falou, como é que vai fazer? Como é que vai fazer? Eu falei, você que sabe. E todo mundo, muita gente compra documento falso. Pra mim não dá, tá bom? Aí você pensa assim, ah, como é que seu amigo ganhou 3 mil dólares por semana? Ele traficava gente do Texas pra bosta. Ele vinha com 10, 12 pessoas dentro de uma avenha, traficando gente. Se pegar ele traficando esse monte de gente, e pegar ele com 100 quilos de cocaína, a cadeia é quase que a mesma. Vai encarar? Então é casos, casos e casos. Vim pra fora e juntar, levar no suor, é difícil demais, tá? Tudo bom!